Tá Nervoso Cabeça fria, bota as coisas no lugar Dinheiro pouco, tanta coisa pra pagar Desempregado, doidinho pra trabalhar Fila pra tudo, tem fila até pra mijar Isso aqui é um absurdo, desse jeito assim não dá Tá Nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá Nervoso? Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Mulher brigando, falta carne na panela Se tá faltando, tem que dar razão pra ela Saco vazio, nunca que parou de pé Também cheio ela não viu Coitada dessa mulher Tá Nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá Nervoso? Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Trânsito lento, carro nem sai do lugar Tem um maluco buzinando sem parar O sol rachando, carro quente pra chuchu Pobre vida e se ferrando Nasceu pra tomar no curso Está cara, a vida boa É na beira da lagoa Que a cuca vai gelar Tá Nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá Nervoso? Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Tá Nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá Nervoso? Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar